Uma mulher morreu depois de fazer uma lipoaspiração em casa, no Rio de Janeiro. E o médico que seria responsável por essa cirurgia, teve o registro cassado por envolvimento em outras denúncias. Érica Cristina dos Santos era vaidosa e querida pela família. Onde ela chegava, ela fazia amizade, ela fazia... Todo mundo sorria, era uma pessoa que ela tinha muito astral, bem alto, muito bem alto mesmo. A lipoaspiração na barriga e uma cirurgia nos seios foram feitas no sofá da casa de Érica, que começou a se sentir mal logo em seguida. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. A causa da morte foi apontada como uma infecção generalizada provocada por complicações na cirurgia. O médico que teria feito os procedimentos tem 35 anotações criminais, duas delas por homicídio. Segundo a família da vítima, um médico seria um velho conhecido da polícia. Ele teve a licença médica cassada há cinco anos e não poderia exercer a profissão. Há três meses, ele chegou a ser preso quando policiais fecharam uma clínica de estética. De acordo com a polícia, mesmo com o registro cassado, ele ainda estaria trabalhando em clínicas clandestinas e realizando cirurgias nas casas das pacientes. Se for comprovada a participação nele e efetivamente ele que realizou esse procedimento, vai ser imputado o crime de homicídio, por mais esse óbito que infelizmente ocorreu. Érica tinha 31 anos e deixa dois filhos. Muita dor, porque agora é eu, minha mãe, pelos meus dois sobrinhos, entendeu?